Oi, sou a cor, vai lá, bate, bate, vem com seus filhos, a dojões Ora que você vai por lá, com o pessoal bem, só que de cor, eu tenho que cuidar Ora que o legal é que eu adoro, e o corpo dele, eu me apagou E se eu for lá, por aí, você me aceita, na vida inteira Vai lá, eu vim aqui, no sapatamento Quem sabe que anda comigo aí, sabe quem tá me chamando o cara Eu acho que a gente... Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou Eu acho que a história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Vamos, então A gente tá dizendo... Sala, tá ali, ó Sala, está ali, ó Sala, está ali... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL